Pessoal, o seguinte, tô aqui no vídeo, tô com 9 mil tokens aqui no CSGO.net, lembrando a vocês, código FRIEND ativo aí, mano, 40% de bônus, mais brindizão top, formulário na descrição. Manos, 9 mil tokens, o que a gente vai fazer hoje, guys? Cara, a caixa de faca tá custando quanto? Tá fora, mas tem a de 2100 aqui, velho. Cara, vamos abrir 4 caixas dessa faca aqui, a chance da ruim é grande, essa caixa de faca aqui é bem ruinzinha, pra falar a verdade pra vocês. Mas bora lá atrás, 4 dessas caixinhas de faca de uma vez, manos, bora lá, mano, bora lá, cara, vai. Nossa, mano, essa caixinha aqui, a chance da ruim é grande, mas pode acabar vindo uma faca muito boa aí e dando um profit bom. É arriscar ou arriscar, vamos ver. Opa, cara, 3.300, 4.000, hum, não deu bom, manos. Aí tem um porém, se você vem aqui no CSGO.net, com código FRIEND, e deposita mil e... mil dólar, você vai ter aqui, cadê, não, mil dólar, não, 800 dólar, menos ainda, vamos ver quantos que a gente tem aqui. A gente começou com 9.000, certo? 9.000, beleza, 9.000. Cara, se você depositar aqui, 500, não, 700, eu tô ainda aprendendo. Se você depositar 900 dólar, você vai ter 9.000 tokens, beleza? 900 dólar, 900 dólar daria pra você 6.400 tokens se fosse sem o código FRIEND, tá? Então, pela lógica, tudo acima de 6.400 tokens é Profit, porque é acima do bônus, tá ligado? Então, tudo acima disso é Profit, que é o que você ganhou de graça. Então, a gente tem 5.900, a gente tá perto do Profit, não tá tão ruim. Então, só que pode ter sido melhor, a gente deu azar, só que eu já sabia, essa caixa de faca aí é bem ruinzinha. Se eu tivesse tentado upgrade de outras coisas, acho que daria melhor, cara. Então, foi o seguinte, mano, vamos tentar transformar esses 500 em 1.000 aqui, mano. É, a gente pode, a chance de sair sem nada aqui é grande, mas eu vou arriscar, hoje eu vou arriscar. E a gente vai tentar tirar essa Shadow Doppler aqui, ó, 32%, bora lá. Perdemos, guys, perdemos, beleza. Sem problema, hoje eu vou arriscar que nem louco, pra 1.000 de novo, 32%. E veio, e veio, veio, beleza. Beleza, perdemos uma, ganhamos outra, tamo elas por elas ainda. Cara, agora eu vou tentar de 1.500 pra 2.500. Arriscadíssimo, não, eu tenho 398 ali, calma aí. 3.98 pra 800, guys. Calma aí, calma aí. Calma. Usar saldo. Cara, pra... 3.000, vai, 2.000, vai, 2.000, vai. Mano, vou fazer uma jogada arriscadíssima, velho, arriscadíssima. A chance de vir é 13%, mas vai que vem. Vai que vem, né, vai que vem. Opa, opa, veio. Não acredito, não veio. Nossa, que bait, mano, que bait, mano. Que bait, mano. Mano, guys, 1.500 pra 2.500. Mano, vamos ver. Flip Doppler, 1.500 pra Flip Doppler. Bora lá, guys. Não, Gamma Doppler, 46%. Bora, mano, bora. Dá ruim, não, dá ruim, não, dá ruim, não. Dá ruim, não, dá ruim, não, dá ruim, não. Nossa, cara, olha que bait, guys. Não, velho, que isso, mano. Nem não, site. Aí, 1.300, 1.400, mano. Tô sentindo que a gente vai ripar hoje aqui, hein, guys. Vamos lá, mano, vai. Sem bait, site, sem bait, site. Bora, 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 bora. Veio. Beleza, mano, que susto. Cara, a gente vai de 1.300 agora pra 2.500. Mano, baioneta foi a primeira coisa que eu vi na minha. Vai, já foi, já foi. 37%. 37%. E veio, guys, veio. Boa. Calma aí, mano, tamo com quanto, velho? Eu acho que a gente já tá no prejuízo ainda. Tamo com 5.700. Manos. 2.300 pra 4.000. Cara, 39% é complicado, guys. Calma aí, calma aí. Vai, essa luvinha, mano. Cobalt, vai. Cobalt, mano. 3.500 tons. Vai, vai, bora, bora, jogo. Bora, jogo. Não veio, manos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Amém. 11 mil tokens, cara. Eu tava falando mutado, velho. Mano do céu. Eu arrisquei a carambite, mano. Eu podia deparar a carambite mesmo no prejuízo. Desculpa aí, pessoal. Tá difícil de gravar por causa desses cachorros. Meu Deus do céu. Mano, 11 mil 320 tokens, cara. Isso dá, sabe? Nossa, mano. Quantos que dá isso, cara? Nossa, dá mil... 1.600 dólares, cara. Mano, a gente começou... A gente começou hoje aqui com... A gente começou com 9 mil. Começamos com mais ou menos ali uns 1.250 dólares, que dá 9 mil tokens. E estamos saindo com 1.600. 450 de profit fora. Se você depositar 1.000 dólares com código amigo ou mais, você vai ganhar uma faca de 1.500 de brinde ali, cara. Então você já... É o profit em dobro, tá ligado? 1.500 reais em brinde, cara. Mano, muito top. CS Gonete aí, ó. Tive uma onda de azar aí. Tamo voltando agora. Tamo profitando. É isso. Mano, muito top essa Alpi, cara. Não sei que estado que ela é, velho. Deixa eu ver aqui, mano. E, manos, é isso. Quem gostou, deixa aquele like, se inscreva aí. Boa sorte fazendo o formulário aí. É nóis. Valeu. E, manos, é isso. Tchau. 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 Obrigado.